Muito bom, minha gente! Vamos então ao nosso momento de reflexão chegando pra você. E eu quero dizer somente uma coisa, Deus vai falar contigo poderosamente. Às vezes precisamos parar para refletir na vida e ver onde precisamos melhorar. Agora com vocês, momento de reflexão. Muito bem, meus amados, chegamos a mais um momento de reflexão. E antes de ministrar a ilustração de hoje, eu já ministrei essa ilustração uma vez, eu não me lembro quando, faz muito tempo mesmo. E hoje, eu estava aqui nas minhas ilustrações, caçando a que eu ia ministrar hoje, e essa aqui veio latente, muito forte no coração. Então eu quero trazer essa ilustração e com certeza uma nova reflexão, uma nova abordagem dentro da mesma ilustração. E eu quero compartilhar com você essa ilustração agora. Ela é intitulada como Barba de Molho. Cansado de ver os seus sermãos ficarem no vazio, um pastor de uma bela igreja resolveu dar uma lição inesquecível aos seus ouvintes, às suas ovelhas. Então, num dos cultos semanais, aqueles cultos mais corridos, ele subiu ao púlpito com seu aparelho de barbear, uma bacia, água, espuma, caneca, espirituália. Subiu na tribuna e nem sequer cumprimentou a igreja. Tranquilamente, colocou a água na bacia, viu a temperatura, ajeitou o espelho, pegou uma caneca, fez a espuma e passou no rosto e começou a se babear ali em cima da tribuna. Os irmãos olhando e aquele pastor gastou vários minutos fazendo aquilo ali. Minutos esses que pareciam a eternidade para aqueles que estavam assistindo. Ao final, quando todos esperavam que o pastor fosse fazer um desfecho maravilhoso, fossem eles apontar a moral da história pela qual ele estava fazendo aquela barba ali na tribuna, o pastor simplesmente enxugou o rosto com a toalha, encerrou o culto e despediu o povo de volta para suas casas. Ah, aquela semana foi atípica. O povo todo comentou o fato daquilo que o pastor tinha feito. Todos os dias aquilo tinha sido o comentário das redondezas. Todo mundo tentava adivinhar o significado de tudo aquilo que o pastor fez. Que mensagem que ele nos queria passar? Qual é o símbolo espiritual da água no sabão? Qual o símbolo espiritual da água, do sabão, do barbear-se? E aquela dúvida pairava sobre as ovelhas daquele pasto. Dias depois, no próximo culto, o pastor subiu novamente no púlpito. A igreja estava cheia. O pastor olhou para a congregação e disse, eu sei o que vocês querem saber. Vocês querem saber o significado do que fiz aqui no púlpito na semana passada. Bem, eu vou dizer a vocês, não há significado algum. não tem nenhum simbolismo, não tem nenhum desfecho maravilhoso, não tem nenhum sermão, nenhuma mensagem. E muito menos alguma moral da história. Eu simplesmente me babieque no altar. Mas, diz o pastor, no entanto, se pudermos tirar alguma lição disso, se pudermos tirar uma lição de tudo isso que eu fiz, a lição é a seguinte. Há anos que eu venho apresentando para vocês mensagens bíblicas, mas não tenho visto nenhuma mudança em suas vidas. Minhas mensagens têm caído no esquecimento de vocês. Tão logo vocês saem do templo e se esquecem daquilo que foi pregado. Eu gostaria que vocês comentassem os meus sermões durante a semana, falassem daquilo que eu preguei para as pessoas durante a semana, aquilo que eu falei no altar no domingo. Mas, do mesmo modo que vocês se dispuseram a comentar da forma do meu barbear. Nesses últimos dias, o comentário de vocês não parava sobre eu ter subido na tribuna e me barbeado. Mas vocês não fazem o mesmo com a palavra que eu prego aqui em cima. Eu me desgasto. Eu gasto tempo lendo a Bíblia, me esforçando, esboçando uma palavra para vocês. E vocês saem do culto como se aquele fosse mais um culto normal e apenas mais um sermão. vocês não valorizam o valor que eu dou a palavra para ministrar vocês. Aí eu vim e me barbeei. E quando eu me barbeei, foi o maior comentário da igreja. Alguns depois vieram de canto perguntar, pastor, me explica a moral. Mas, às vezes, quando eu faço um sermão, muitas vezes, ninguém vem dizer, pastor, obrigado pela palavra. E esse pastor termina dizendo, eu quero saber de vocês, será que a minha barba é mais importante para vocês do que a palavra de Deus? em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6 e 9, diz assim, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as ensinará aos teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e deitar, deitando-te, levantando-te também por trás, também as atarás por sinal da tua mão e serão por fronteiras entre os teus olhos e escreverá nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Isso é a palavra que vai dentro de uma mesa usar a palavra da proteção. Meus amados, esse é o nosso momento de reflexão de hoje e a minha vida, eu como pastor que sou há 18 anos pastoreando igreja e quando eu leio essa história para vocês, eu não sei se essa história é fictícia, é verdadeira, mas eu me eu me identifico com esse pastor porque talvez você que é ovelha não saiba, deixa eu te falar um pouquinho, às vezes o pastor ele é criticado, é o mais criticado da igreja, às vezes o que deu errado com a irmã fulana, com o irmão fulano, com o casamento ciclano é culpa do pastor, uma certa feita eu fui acusado de um casamento dar errado porque eu não tinha recebido a unção de pastor, na verdade eu tinha sido consagrado a pastor e quando eu saí de tal ministério a pessoa que me conseguiu disse, olha, você não é mais consagrado a pastor, agora você é evangelista mas eu já pastoreava e eu continuei a pastorear e passaram-se mais de dez anos foi quando eu falei para o meu apóstolo falei, aconteceu esse fato aqui assim eu me sinto como pastor mas essa coisa está dentro de mim e o que eu faço? ele falou, olha, você pode contar para a sua igreja e a gente te unge de novo a pastor se você quer ser ungido a pastor porque unção dada não se tira ninguém pode despastorizar alguém mas se você quer eu te unjo de novo a pastor ou então a gente faz no particular sem ninguém ver porque você já é pastor eu falei, não, eu não tenho problema ir esconder da minha igreja essa unção e pedi para que me ungisse e eu abri a voz para a minha igreja e falei, olha igreja aconteceu assim assim eu fui ungido a pastor depois fui despastorizado sei lá aqueles crentes religiosos antigos e eu quero ser ungido de novo será que vocês concordam a igreja inteira concorda foi uma festa quem estava num templo foi uma festa mas aquilo permeou por muitos dias e pessoas que tinham saído do ministério disseram assim agora eu entendo porque eu estou em crise no meu casamento agora eu entendo porque meu marido está me traindo agora eu entendo porque ele não era pastor quando me casou será que a unção pastoral vai mudar o caratismo o mau caratismo do esposo daquela mulher então é assim às vezes as pessoas procuram no pastor o motivo porque está dando errado talvez não é o seu caso mas você sabe que existem pessoas assim pessoas eu posso dizer a palavra para esse tipo de pessoas pessoas covardes que não assumem os seus erros não assumem as suas falhas e usam o pastor como instrumento dos seus problemas se você não gosta de ouvir falar de pastor de defender pastor desculpe o pastor é tão ser humano como você e tem pastores que vão falhar porque são ser humanos tem pastores que vão errar mas tem pastores que vão lutar para acertar todo dia tem pastores que se desgastam para poder simplesmente fazer uma visita se desgastam a poder estar com as ovelhas tem pastores que vão para o altar com enfermidades pastores que vão para o altar com problemas com a família pastores que vão para o altar com problemas financeiros tem pastores que vão para o altar pregar para você com fome eu me lembro que quando eu comecei eu pregava na itinerância pastoreava já estava começando a igreja são uns 18 anos então os 18 anos atrás eu estava passando por uma necessidade muito grande e eu fui pregar numa igreja e eu convidei um amigo para ir comigo eu falei vai lá para casa e depois a gente vai para a igreja e ele foi comigo para casa era tarde eu falei vamos tomar um café aqui em casa e depois a gente vai para o culto só que eu era muito como vou dizer a palavra pobre eu estava na pindaíba vamos dizer assim eu não tinha geladeira não tinha fogão então a gente e não tinha dinheiro então quando eu recebia alguma coisa eu comprava os pãos deixava armazenado em casa umas bolachas o refrigerante não tinha quando tinha eu comprava gelado mas depois que esquentava ficava livre e bebia como se fosse suco e naquele dia meu amigo estava lá eu não tenho muito de oferecer para a gente tomar um café mas vamos tomar um suco de pozinha feito na garrafa de refrigerante chacoalhar bota o açúcar pelo bico da garrafa e beleza e cortei o pão e quando eu cortei o pão eu vi que tinha uns pedacinhos verdes do pão você sabe do que eu estou falando aquele bolosinho verde eu falei meu Deus que vergonha eu estava na miséria estava apertado eu estava para casar com a minha esposa fazia acho que ia casar três meses depois e aquele irmão comeu sem reclamar falando papapá comemos e fui para o culto pegar pensando em um culto avivado um culto abençoado Deus manifestou batizou com o Espírito Santo aquela glória eu me lembro que eu pregando 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 aquele avivamento aí depois acabou o culto pegamos o ônibus voltamos para casa isso é o começo de ministério de um pastor sabia não foi nem sempre foi fácil nem sempre teve carro nem sempre teve não glamour não não glamour veio depois primeiro tem o teste tem a prova e quando voltamos para casa ele dentro do ônibus começou a rir esse amigo começou a rir 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 eu falei que você está rindo do nada rapaz você é uma benção eu falei eu sou uma benção porque você é uma benção eu falei porque você é uma benção você viu o que você pregou lá eu falei o que eu preguei cara você falou para o pessoal hoje Deus vai bradar na sua casa prepara que vai ter picanha na mesa vai ter contrafilé na mesa com coca cola eu falei mas daí eu profetizei ele falou cara a gente acabou de comer pão bom orado a tarde acabamos de comer pão bom orado e você está profetizando carne eu falei meu irmão a gente profetiza aquilo que a gente quer que as pessoas tenham porque aquilo que você dá é aquilo que você vai ter bom só para concluir essa história mesmo que a gente passe fome mesmo que um pastor esteja passando fome ele fará de tudo para que as suas ovelhas não morram de fome os anos se passaram e graças a Deus aquela profecia tem se cumprido na minha casa bom boloreto nunca mais mas ontem mesmo eu puse passar no mercado e comprar um um quilo de contrafilé para a glória de Deus para comer com a minha família fazer aquele estrogonofe gostoso então os anos se passam e Deus cuida dos pastores eu dei essa volta toda para você entender que talvez você não não conhece quem é o seu pastor de verdade você não sabe as histórias que o seu pastor tem porque todo pastor de verdade estou dizendo pastor pastor de ovelha sabe aquele pastor que dá a vida para as ovelhas aquele pastor que que sabe você sabe que ele está passando mal está enfermo mas está lá na igreja pregando eu estou dando essa volta para dizer uma coisa para você esse cara se desgasta lendo a bíblia esse cara se desgasta orando quando você não vê você só vê ele na tribuna talvez mas você não viu a madrugada que ele passou chorando para que Deus continuasse usando você não viu as tentações que ele teve que lutar para não cair só para não deixar de te abençoar você não viu as lágrimas que ele derramou para não viver uma separação no seu casamento depois de uma investida do diabo quando ele expulsou o diabo de alguém e o diabo saiu do casamento de alguém e alguém viveu o casamento feliz e o diabo disse agora eu tenho que retalhar alguém e retalhar a vida daquele pastor você não viu a enfermidade que os filhos dele passaram se viu será que você deu valor e para concluir eu passo toda a história de hoje esse cara talvez ficou em cima da tribuna ou quantas vezes se desgastando Deus trouxe revelações de sermões para poder alimentar e você talvez ou outras pessoas não deram valor a isso deixa eu te falar uma coisa a ingratidão está no caráter de muitas pessoas pessoas são ingratas por natureza eu te falo por uma experiência própria que está acontecendo agora enquanto estou ministrando para você eu ministro todos os dias aqui no rádio e eu tenho controle e acesso de alguns parâmetros da rádio e da audiência e existem tipos de palavras ou ações que eu cometo aqui que me dá audiência lá em cima ou me colocam para baixo se eu estiver pregando uma palavra dizendo olha teu milagre chega agora Deus está te visitando a tua casa Deus está pegando o seu filho pelas mãos Deus está fazendo isso você sabia que a minha audiência vai lá em cima se eu se eu massagear o ego das pessoas como pastor que sou se eu massagear o ego dizendo Deus Deus te ama você está aí Deus te ama Deus vai trazer o marido de volta Deus vai trazer a namoradinha de volta você acredita que a minha audiência sobe lá em cima mas quando eu prego a palavra verdadeira quando eu trago um sermão como o que você está ouvindo aqui agora da vida de alguém que é tão importante para você e talvez você não entenda a importância desse alguém de alguém que se desgasta de alguém que se entrega você acredita que as pessoas vão embora porque as pessoas não estão aí não estão nem aí para saber para dar valor é isso que eu quero chegar a história de hoje o pastor de hoje dessa história é isso esse pastor estava cansado a gente tem a interpretação desse texto é que um pastor estava cansado de todos os dias preparar um sermão com todo amor sabe é como se você fizesse uma comida que você ama fazer com todo amor e carinho e as pessoas descem de ombro para aquela comida e falam mais uma vez essa comida mas ninguém sabe o carinho que empenhou naquela comida então o pastor falou assim agora eu vou fazer diferente vai ficar todo mundo com fome e fez uma ação fez uma barba no altar que talvez muitos vão criticar olha está em pecado isso é pecado fazer barba no altar o altar é santo o altar de Deus mas isso chamou a atenção e as vezes uma queda um pecado o tombo de alguém o tombo de um homem de Deus é mais comentado na igreja do que o sermão que ele pregou no domingo o erro dele as vezes ele trocou Paulo por Pedro na pregação é mais comentado do que aquilo que ele ministrou que tem efeito na sua vida as pessoas precisam ser libertas e se você é esse tipo de pessoa pelo amor de Deus valorize a comida que é te dada espiritualmente valorize o seu pastor valorize o seu líder valorize o tempo que ele se gasta para poder fazer você ficar sentado você fala ah eu estou aqui sentado meia hora quarenta minutos uma hora que seja esse cara passou antes de uma hora de pé você está sentado ele está uma hora de pé entregando para você aquilo que talvez ele gastou três horas para fazer o tempo do sermão sempre é menor do que o tempo do preparo do sermão você já reparou que o tempo para fazer a comida é gigantesco e a hora que você vai comer 15 minutos você já comeu a comida inteira qual é a comida além do miojo que você faz em 15 minutos e miojo nem a comida é é quebra galho então pensa só comigo toda comida boa comida boa eu fui para o sul eu vou para o sul de vez em quando a gente está indo para o sul os caras fazem um churrasco lá no chão meu irmão começa 6 da manhã assar aquela costela 6 da manhã lá na brasa perto do calor do fogo assar para comer meio dia para comer é menos de meia hora a gente ia acabar com a costela mas ficou 6 horas preparando a costela imaginou quanto tempo seu pastor passou em cima da bíblia quanto tempo seu pastor passou orando quantos dias seu pastor passou jejuando para liberar uma palavra de benção a sua vida e as vezes você não deu valor ao sermão dele você não deu valor você talvez falou que ele usou a palavra para ir contra você porque te bateu você falou ou fala que ele está te batendo e desculpe se você não tem pastor você precisa de um líder porque toda ovelha precisa de um pastor ah meu pastor é Jesus não Jesus é o sumo pastor é o pastor é o pastor dos pastores Jesus colocou homens porque se você não se submete a um homem nessa terra você não se submete aos céus aceite você ou não então hoje na minha reflexão que eu sei que nem todo mundo gosta nem todo mundo compartilha se fosse uma reflexão dizendo olha Deus está trazendo a namorada eu ia fazer aqui oh Deus vai fazer você beijar na boca hoje oh a chave do carro pega a chave do carro aí olha a chave da benção aí isso aqui gente pessoal compartilha chora mas quando fala dar valor ser grato ninguém quer ser grato pouca gente tem o caráter da gratidão pastor como que você tenha certeza isso está na bíblia 10 leprosos foram curados só um voltou para agradecer e não era o pastor era Jesus 10 homens curados só um voltou para agradecer e Jesus sentiu falta dos outros Jesus disse ei cadê os outros nove não eram 10 é pastor só voltei eu para agradecer mas as vezes para o pastor um é o suficiente então no nome de Jesus você pode dizer o quanto se é grato seu pastor lá na tribuna no aniversário dele bater nas costas dizer ah pastorzão você é o melhor pastor do mundo você pode dizer o pastor de Vânia que talvez você disse que é o pastor do rádio ah seu programa é o melhor você é o bom pastor mas no particular será que isso é verdade o quanto você valorizou o sermão você lembra o que seu pastor pregou no domingo você comentou para alguém você falou para alguém que seu pastor pregou no domingo eu me lembro que quando eu aceitei a Jesus eu fui para o rádio com 15 dias esse é meu testemunho e eu não sabia pregar ainda e eu não sabia falar de Jesus 15 dias de convertido então o que eu fazia no rádio eu ouvia meu pastor pregar à noite e lá na nossa igreja na época que eu me converti tinha culto todos os dias hoje o crente não quer ir para a igreja todo dia lá culto era segunda terça, quarta, quinta, sexta sábado, falgava domingo tinha culto então eu ia para o rádio ia para o culto à noite ouvia meu pastor pregar e como era novo convertido não entendíamos da Bíblia eu pregava no dia seguinte tudo aquilo que meu pastor pregava do jeito que ele pregava por isso então eu ficava atento ao que o meu pastor pregava eu recebi aquela palavra e aquela palavra me transformou num pastor mudou a minha história mudou a minha vida pregar igual o seu pastor falar igual o seu pastor andar como o seu pastor não é vergonha é honra porque quando Jesus estava na terra os discípulos andavam igual Jesus não era Jesus que andava igual os discípulos eram os discípulos que andavam igual Jesus as pessoas sabiam que eles eram de Jesus porque falavam igual Jesus se vestiam como Jesus tanto que quando Jesus é aprisionado aquela mulher pergunta Pedro você não é um deles ele nega Jesus sabe por que você é um deles porque você parece com ele você parece com o seu pastor quando Judas vai trair Jesus sabe que Judas diz eu preciso dar um beijo nele para você saber quem é ele porque ele é igual aos discípulos ou melhor porque os discípulos são todos iguais a ele se eu não beijar ele você não vai saber quem é o pastor e quem é a ovelha porque as ovelhas andam igual ele fala como ele pensam como ele isso é honra então no nome de Jesus seu pastor não é super homem então valorize a cada sermão quando ele subir naquela tribuna da sua igreja ele está te alimentando a tua alma ele gastou tempo fazendo uma comida santa espiritual para alimentar a sua alma para mudar a tua história de vida e a preocupação desse pastor é a seguinte eu estou aqui tanto tempo pregando e vocês não tem mudança de vida porque não tem mudança de vida porque não ouve a palavra porque não é o pastor que muda a vida não é o pastor que muda caráter o que muda caráter é a palavra a Bíblia diz conhecereis a verdade e a verdade vos libertará o pastor só tem obrigação de te ensinar a verdade mas você só é mudado quando você recebe a verdade quando você faz a palavra frutificada dentro do teu coração se você está na igreja se você está ouvindo quando você pega ouvinte aqui na rádio e diz assim pastor minha vida mudou depois que eu vi a tua palavra não é a minha palavra é a palavra de Jesus a verdade é você pegou as palavras que eu ensinei você que prospera quando eu falo de oferta aqui tem gente que faz fusquinha não gosta quando eu falo de oferta mas tem gente diz pastor eu comecei a aprender sobre oferta com o Senhor e a minha vida prosperou sabe por que? não foi eu que mudei a sua vida não foi a minha voz que mudou a sua vida foi a palavra de Deus pregada quando as pessoas dizem eu mudei minha vida minha vida mudou pastor quando eu comecei a ouvir o Senhor minha vida mudou quando eu entrei nessa igreja minha vida mudou quando eu entrei nessa rádio não é rádio é a palavra que te muda é a palavra que te liberta conhecereis a verdade a verdade é a palavra conhecereis a verdade e a verdade vos libertará o que você precisa às vezes é ser liberto e o que eu estou dizendo uma palavra como essa não agrada a todo mundo uma palavra como essa onde a pessoa tem que se humilhar se quebrantar dar atenção nem todo mundo quer porque nós estamos vivendo a época dos crentes meia pataca dos crentes descompromissados dos crentes que eu não tenho medo de perder a audiência não eu tenho medo de perder a unção e o meu chamado eu tenho medo de perder o propósito de Deus na minha vida isso eu tenho medo e o medo é isso eu tenho medo de pregar mentira e Deus me pegar eu quero pregar a verdade dou a quem doer se não gosta come menos mas se gosta engole tudo e vai mudando a tua vida a tua vida não muda por uma oração somente a tua vida muda quando você ouve a palavra e pratica a palavra aí você vai ter a conduta de homem de caráter você vai parecer com o teu pastor você vai parecer com Cristo Jesus acabou meu tempo estava começando acabou meu tempo então eu termino dizendo uma coisa aconselhando se você me permite um conselho ouça mais o seu pastor porque através da boca dele da boca dele da sua pastora eu falo pastor porque do seu pastor da sua pastora seu bispo seu líder espiritual seu bispo seu bispo seu apóstolo apóstola sei lá quem é o o seu líder espiritual se ele tem se desgastado por você se desgaste por ele pega o telefone hoje sabe você só liga pra ele quando está na prova só liga pra ele quando tem problema só liga pra ele contar pastor visita pastor tá assim pega o telefone hoje e diz pastor te amo meu pastor isso é a benção na minha vida pastor porque pastor 90% das ligações que o pastor recebe é reclamação é pedir de oração porque estava morrendo então hoje meu tempo acabou então hoje pega teu telefone pega essa palavra se Deus falou contigo manda uma mensagem manda um whatsapp pro seu pastor dizendo pastor tu é a melhor bênção que Deus colocou na minha vida faz isso e você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida que Deus abençoe esse é o momento de reflexão eu sou o servo de Deus humilde servo de Deus seu irmão Giovanni Nunes até uma próxima oportunidade se você quer receber administrações fortes sem ter medo da verdade como essa é só você fazer parte do nosso grupo do whatsapp o nosso grupo do whatsapp pra você entrar é só você baixar o aplicativo rádio pleno louvor na play store baixe o aplicativo vá no menu no menu você entra no grupo isso tá lá entrar em grupo entra no grupo e faça a par do grupo não é um grupo de bate papo é apenas um grupo de recebidos onde eu ministro as palavras daqui pra você gratuitamente Deus abençoe graça e paz até uma próxima shalom Música 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 Música